Porque alguns caras fingem que não assistem filme pornô E nem batem punheta Fala galera, meu nome é Ed Meu nome é Léo E hoje a gente tem uma pergunta FEMININA Olha só, a primeira pergunta feminina que a gente tem aqui, né? É, acho que é Não sei Olá rapazes Durante uma conversa com meu namorado Falei abertamente sobre masturbação E perguntei se ele batia uma Porém ele negou que assiste filme pornô Fiquei triste, pois sempre fomos muito abertos um com o outro Fui falar com meus amigos E eles também disseram que escondem das namoradas Porque as pessoas sentem necessidade de se esconder que se masturbam Você assiste filme pornô ou não? Eu assisto, você se masturba? Você bate uma? Ah, eu bato, porra Bate uma pra mim? Não Ah, eu caí dessa, né? Eu tenho que viver pra sempre Essa pergunta dessa menina é muito boa Eu acho que ela tem aquela minha teoria Que eu sempre falo Que o cara confunde a namorada dele com a mãe dele Ele acha que a namorada e a esposa dele É uma figura que não pode saber Do que ele faz, do que ele gosta Das coisas que ele se diverte Que vai ficar regulando ele Tipo, é, o Samina pode saber Tipo, todo mundo é normal Você pode falar com o Samina Que você bate uma Que você vê filme pornô Você pode até fazer isso junto Que é mais divertido ainda Que é muito mais legal Mas eu acho que é uma trava Assim, o cara tem um Tipo, ah, nossa Se minha mina saber que eu bato punheta Ela vai achar que eu sou surro É o mesmo medo que ele tem da mãe dele E pegar ele batendo punheta, tá ligado? Ah, que ela não pode saber Nossa, minha mãe não sabe Que eu bato punheta Pega as meias, tá tudo dura Passa uma hora no banheiro Mas não, minha mãe nunca Ah, então tem gente que usa meia Você nunca ouviu falar do truque da meia? Da meia é um clássico Com o ceredão tudo duro depois Se o lençol tá tudo amarelado Minha mãe não sabe o que eu tô fazendo Muito só, é Mas eu tenho um outro ponto a falar Eu acho que até entendo Por que que esse cara Ele tenta esconder da garota Não sei nesse caso dessa garota Em si Mas é que muitas garotas Elas, além de perguntarem Elas gostam de saber Peraí que tem uma lágrima que tá tocando Vai vazar muito Era o seu carro, né? Vai gravar muito, não Vai vazar muito, né? Porra Rouba logo essa merda! Ah, roubaram Roubaram Tem um outro ponto que eu quero falar aqui, Ed Que eu até entendo o motivo da Do medo ou receio dele De abrir esse jogo com a namorada Não sei se nesse caso é o correto, né? Mas porque tem muitas garotas Que elas não ficam felizes em saber que o cara toca uma Será? Você acha? Sim, porque tem algumas garotas Que você pergunta pra ele E aí Você se masturba? O cara fala assim Sim Mas por que que você se masturba? Ah, não, é verdade É, tem isso É? Ah, não, mas Eu não te amo Satisfaço sexualmente? Não, não, não Mas você tá se masturbando Você tá vendo outras garotas Quer dizer que você tem tesão Por outras garotas? Nossa, verdade Então você tá querendo me trair com outras garotas? É verdade E tem cara que faz isso também Tem homem que faz isso também Sim, sim Tipo Ah, é Eu achei o vibrador das coisas do meu amigo Ela é um monstro Ela é uma vagabunda Tipo Acho que o problema assim A gente tem A gente é muito complexado Com a nossa sexualidade E mais ainda Com a sexualidade dos outros Porque a gente acha ruim A gente acha estranho A gente tem esse ciúmes A gente tem E cara, quando a gente fala sexualidade Assim Principalmente em masturbação, tá? É prazer, cara A gente precisa estar de bobeira Falar Porra Vou tocar um panetinho aqui Dormir feliz Fuzir um nada sabadão à tarde Sei lá É o que você faz Por prazer Por diversão Muito provavelmente E pra não falar 100% de certeza Só a mina também faz Também faz isso, entendeu? Mas a gente fica Botando essas barreiras Essas coisas Fingindo que a gente é muito mais puritano Do que realmente é, entendeu? Eu acho que é um pouco de É o medo que o cara tem De abrir essa vida, tá ligado? É o medo de tomar bronca da mina De gerar ciúmes E nesse caso a mina parece ser super aberta, né? É, ela tá disposta A falar E também compartilhar experiências Eu acho que assim Vocês podem ter uma relação mais madura Uma relação onde Um sabe que o outro se masturba Agora, como ele faz? Se faz, vem num filme pornô Ah, é? Ou se você vem num site pornô gay Ou pornô... Talvez são coisas que a mina não queria saber Então, mas às vezes é... Não, você não tem nada a ver com isso Meu, a sua sexualidade É a sua sexualidade Tem momentos Que você quer compartilhar Então você deixa a pessoa Expor isso Mas se a pessoa não quiser também Ela tem todo o direito De guardar aquilo pra ela E acho que também tem coisas assim Você entende o limite do seu relacionamento Então, por exemplo Essa namorada... Meu, quer saber? Você assiste filme pornô? Deixa eu ver se assiste Vamos assistir um junto Pô, o outro programa é legal Sim Tem que ter bagulho legal de fazer com a sua mina Gostoso Safadinho, tá ligado? Meu, faz isso Foda-se, entendeu? E fica se dando uma de rei da... Não, não... Oh, Maria Carmen Como assim? Eu assisti filme pornô? Jamais encostei numa revista de mulher pelada na vida Tem gente aqui que nunca teve o WhatsApp, né? É, tipo... Mas se foder Se foder Ninguém é trouxa Tá achando que sua mina é muito mais idiota do que pra ela, tá ligado? Ah, pô, assisto Carmen Eletra é foda Sacha Gray Só você acha que... Só você pensa que recebe videozinho pornô? Você acha que ela... Sua mina recebe coisa pior E trouxa é você que acha que ela não recebe Você acha que ela não conhece o que de pegar, não, né? Amigo Big Mac É... Isso aí E esse foi o vídeo da semana Se você gostou desse vídeo Você faz o que, Leonardo? Você curte o vídeo Você assina o canal E você bate uma Não 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 40 anos de curso Deixa a bandoleira cair E fala pra gente O que que você esconde Ou você esconde alguma coisa da sua namorada É isso aí E aí Aí E aí E aí Obrigado.